Música Boa tarde pessoal! Sejam bem-vindos a este primeiro episódio de 2020. Estamos aqui com o André. Como é que é André? O André é um subscritor aqui de Miranda do Douro e já me tinha proposto fazer um teste à máquina dele. Esta é uma Honda CB650R, neste caso limitada para a categoria A2 porque o André tem apenas 21 anos e realizou o sonho de ter esta máquina. Uma máquina espetacular, como vocês veem, uma estética fantástica. A Honda acertou em cheio nesta estética. O André fez ontem a revisão dos 1000 km e, portanto, a moto hoje já pode andar um bocadinho mais à vontade e, portanto, a revisão foi bem feita, suponho, estava tudo em ordem. A moto está perfeita para continuar durante muitos anos a dar prazer e a dar alegrias aqui ao André. Então, não parcam nada! Até já! A moto está perfeita para continuar com a minha vida. André, como é que surgiu a ideia de comprares a Honda CB650R? Bom, eu tinha tirado a carta a 2 e depois comecei a ver motas, motas usadas, novas, eram muito caras, desvalorizavam um pouco, motas assim já coisas, eram muito velhas, aconteceu esta, gostei dela, é bonita, e pá, preços e tal, leva-se pouco a MT, é, estás a falar da MT-07, portanto, a diferença de preço entre esta e a MT-07 são mais ou menos mil, mil e duzentos, mil e quinhentos euros, depende, não é, dos extras também que ponhas numa e noutra, estes mil, mil e quinhentos euros estão justificados, não é, na tua opinião estão justificados pela qualidade desta moto em relação a MT, sobretudo nas suspensões, também no motor e na qualidade geral de fabrico. Na trabagem, no chassi, é totalmente diferente. E também estive a ver a Z900, só que eu não gostei, gostei mais desta, a estética dela chama-me muito mais. Portanto, é a tua primeira moto, depois da 125 e fizeste uma ótima opção porque esta moto é ideal para quem está a aprender a andar numa moto de alta cilindrada e, portanto, de certeza que nestes primeiros mil quilómetros que já fizeste, já pudeste constatar isso, não é, que é uma moto que te ajuda, tem vários sistemas que te ajudam, nomeadamente no arranque, já me demonstraste ali e também no facto de ter embreagem deslizante, também te ajuda a fazer reduções. Tem GPS, tem control de tração. Exatamente, portanto, estás satisfeito com a moto. Voltavas a comprar esta moto? Voltava. 100% convencido, então. Ok, já vi que também vestiste-te muito em segurança, tens um bom capacete, tens um casaco como deve ser, calças, botas, tens mais equipamento já do que eu, portanto, estás muito bem equipado para andar na moto. Agora, equipa-te também muito bem a nível mental, a nível de responsabilidade, também tens que ter o mesmo equipamento e não entrar em excessos, desfrutar da moto com juízo para que possas desfrutar durante muitos anos e também durante muitas motas na tua vida. Esta é a primeira de alta cilindrada, mas tenho a certeza que vais ter muitas mais. Exatamente. Então, o que é que tu destacas como pontos fortes aqui da CB650R? Primeiro, a estética. A estética, para mim, é muito chamativa, é diferente. É um look diferente do que o farol da frente. Gostas do estilo Neo Café Racer, que é o estilo que a Honda chama estas motas, não é, que começa também na 125, depois passa pela 300, passa pela 650 e também tem um modelo 1000, que também tem um bocadinho desta estética, não é, deste conceito estético que é o Neo Café Racer. Depois, os trabões são muito bons, o ABS é impecável, é uma segurança ótima. Portanto, na DT não tinhas a ABS, passaste para esta, para a ABS e para este sistema de trabões e disseste o que é que eu andava a fazer na 125, que aquilo nem travava nem nada, não é, comparado com uma moto desta. Sim, a suspensão, uma suspensão muito boa, a suspensão invertida. Exatamente, suspensão invertida aqui à frente. As suspensões são suspensões Showa, de 41mm de diâmetro, tem um curso relativamente pequeno, 120mm, portanto, tu já me disseste que ela é um bocadinho do rio. Como tem que ser para uma moto desportiva, também se deve ao facto de ter um curso relativamente pequeno, não é. A regulação, digamos, é já bem de fábrica, como podemos ver, não tem regulação nem em pré-carga nem em extensão, já na detrás já temos regulação, mas ainda assim são suspensões ótimas. Invertida, favorecendo então a física, portanto, há menos material suspenso aqui nesta parte que liga a roda. O trabalho da suspensão é mais feito perto do chão, como convém, e depois também podem ver aqui uma ancoragem radial dos estrabões, portanto, com dois êmbolos de cada lado e temos então dois discos de 310 ventilados, portanto, poder de trabagem fantástico. O ABS, como ele já disse, é de dois canais, portanto, trabalha de forma independente atrás e à frente, ainda que possa cooperar e combinar. Atrás temos apenas um disco, já sabemos que atrás a potência de trabagem não é tão necessária, portanto, porque a moto trava praticamente 70% à frente e depois os outros 30% atrás, portanto, não precisamos do mesmo poder de trabagem. Em relação às rodas, temos gente 17% à frente e atrás, temos pneu de 180% atrás, um pneu bastante largo, e depois o coração da moto, que é este motor 4 cilindros em linha, com 16 válvulas, é um motor que já não tem nada a ver com os motores tetracilíndricos da onda do tempo da Hornet, onde privilegiavam a potência e a alta rotações. Este aqui tem um melhor equilíbrio, um melhor balanceamento entre binário e potência, já que oferece um binário já muito razoável para um 4 cilindros desta cilindrada, à volta de 64 Nm, e a entrega de potência é muito linear, como depois vocês já vão ver na prova dinâmica que vamos fazer a seguir. O som dos 4 cilindros é inconfundível, aqui o André vai nos ligar a moto para nos fazer esta demonstração. Portanto, eu não sei se vocês conseguem ouvir bem, mas isto de som é fantástico, eu vou-vos pôr aqui o gravador de som, para melhorarmos então a qualidade. Este é o som de série, o som stock da CB650, eu acho que não precisa de mexer mais capos, nem mais nada, porque isso afeta o conforto, o som está ótimo de série. A iluminação é full LED, portanto temos um farol dianteiro muito trabalhado estilisticamente, como vocês podem ver, piscas, é tudo em LED e depois temos o farol traseiro também completamente em LED e a qualidade geral da moto é indefectível, portanto não podemos encontrar aqui defeito nenhum praticamente. Há aqui um pequeno ou outro questão que podia ser melhorada, por exemplo, o facto ali do visor poder ter melhor contraste para ser visto em dias muito soleados, como é o caso de hoje, aqui o André pôs-lhe uma película protetora que ainda dificulta se calhar um bocadinho mais a visibilidade, mas segundo ele não tem problemas e consegue-se ver tudo perfeitamente. Alguns números estão bastante pequenos, posso constatar isso, e nesse campo digamos que podia-se melhorar um bocadinho. O Ecra é um LCD, um LCD de dimensões normais, diria, isto equivalerá aí umas 4 polegadas, e depois tem uma série de luzes avisadoras, nomeadamente o controle de tração, o ponto morto, também o estado do ABS, e penso eu que a operação deste painel é feita diretamente no painel, exatamente, não tem operação através... O controle de tração é atrás, onde normalmente são as ráfagas de máximo... Está desligado... Exatamente, desliga com muita facilidade o controle de tração, não sei que vantagem é que temos nisso, mas normalmente o controle de tração são em ocasiões muito específicas é que devemos desligá-lo, não é? Portanto, condução desportiva, num circuito, estou a falar num circuito, para podermos ter aquele feeling da roda de trás a deslizar um bocadinho, ou então em situações de todo o terreno, mas esta moto não foi feita para todo o terreno e portanto não percebo muito bem porque é que puseram ali o controle de tração tão acessível, portanto devia ser algo mais difícil de desligar, até porque se pode fazer involuntariamente. Esta o que é que faz? Quando tens o descanso para baixo e engatas a primeira corta? Pois, pois na minha também é assim. Portanto, vamos começar pela ergonomia, a altura são 810 mm de altura ao solo, portanto é uma moto muito curtinha, distância entre eixos 1450 mm, o ângulo da direção são 25.5 graus, portanto temos um ângulo bastante a atacar bastante o solo, isso dá um trail de 100 mm, eu vou fazer um vídeo a explicar a geometria da moto e como é que essas medidas alteram o comportamento da moto e estou à espera de uma moto muito ágil, muito boa para curvar. Vamos começar o teste dinâmico e vamos ver então as sensações que ela nos transmite. O som é fabuloso. A manubrabilidade é boa, portanto é a primeira vez que estou a subir para esta moto e não sinto qualquer problema. É muito curta, é uma moto muito curta. O peso não se nota absolutamente para nada, é um peso muito bem distribuído, portanto a sensação é que estamos numa moto bastante manobrável, muito ágil. O som é fabuloso, o som envolve-nos o coração, ou seja, o som é contagiante, vem da moto diretamente diretamente para nós, é impossível pilotar esta moto sem ficar. Esta já tem quick shift. O André avisou-me que tinha quick shift. O quick shift desta moto funciona apenas para subir, não para descer. Mas para descer temos a embreagem deslizante que também nos dá uma ajuda fantástica. Sentimos o motor sempre cheio. É uma moto muito curta, como disse, é a sensação que temos é que vamos muito em cima do trem dianteiro. Isto ajuda-nos muito na inserção em curva e dá-nos uma confiança enorme ao curvar. Ou seja, parece que o controle da moto está muito mais assegurado. Não perdemos o controle da dianteira da moto com a mesma facilidade do que perdemos numa moto onde o trem esteja muito mais adiantado e, portanto, tenhamos que antecipar muito mais a curva. Esta permite-nos chegar à curva com muito mais confiança. É uma moto muito fácil de pilotar. É a primeira vez que estou a conduzir a moto. Portanto, não fiz nenhuma voltinha prévia para preparar o vídeo. Precisamente para vos transmitir essas sensações que tenho pela primeira vez, não é? Portanto, como podem ver, a moto inclina com muitíssima facilidade. Mesmo no meio da curva dá-me perfeitamente para corrigir a trajetória. Não há aqui estresse. Como podem ver ali também, vou em quinta a 50 e tal km por hora e a 2.000 e tal rotações e o binário não me dá sinais nenhuns de estar, digamos, escasso. Antes, pelo meu contrário, tenho aqui debaixo da mão direita muita potência disponível para poder acelerar. Vamos lá! Estão a ver em sexta? Ainda queria mais! Vamos ver a redução. A redução é suavíssima! Os trabões, estou agora a testá-los, têm um tacto muito forte, ou seja, têm uma sensação de poder de trabagem muito boa. E, portanto, entre a suspensão, que é bastante desportiva, os trabões com uma mordente espetacular e a resposta do motor, apesar disto ser uma moto limitada para a 2, temos aqui bastante potência. A entrega da potência é super linear e, portanto, isto é uma moto ideal para quem esteja a começar a utilizar motas de cilindrada mais elevada, portanto, não é aquela moto que vos prega logo um susto da primeira aceleração que fazem, mas é uma moto que tem tudo muito equilibrado e muito bem feito. Controlo de tração também nos dá confiança para puxar um bocadinho mais pelo acelerador. Enfim, está ótima! A moto está ótima! Sente-se o motor cheio, sente-se o som, o som é muito envolvente, é muito emocionante e, portanto, é uma moto muito interessante de conduzir. Como vos disse, é a primeira vez que estou a conduzir a moto, não é fácil. Logo na primeira vez ter estas sensações e esta confiança, mas, de facto, não estou a exagerar nada. A moto é muito, muito equilibrada, muito ágil, muito responsiva e estamos a falar na versão, então, limitada. Esta versão original teria 95cv, na versão A2 estamos a falar de 48cv ou 35kW e é uma moto muito domável. Dá muita confiança aqui nas curvas, portanto, não estou a exagerar, obviamente, a moto não é a minha, não posso exagerar, mas é uma moto muito domável, com uma entrega de potência espetacular, o trabão tem um tacto muito confiante, ou seja, em momento algum sinto desconfiança no poder de travagem desta moto, também não a sinto a afundar quando trava, isso é uma coisa boa, significa que as suspensões estão bem taradas, que a distribuição da travagem está bem feita e, portanto, quando eu chego a uma curva e trabo, sinto a moto a travar por inteiro, muito estável. Os espelhos têm visibilidade apenas suficiente, ok? Portanto, uma visibilidade suficiente. Também não tenho qualquer problema com eles, regulação rápida, visibilidade suficiente e dão-nos uma boa sensação de segurança também. Já estamos de regresso a Portugal, vamos terminar este vídeo com um grande abraço para todos, foi um prazer ter-vos reencontrado em 2020, queria deixar um agradecimento muito grande também aos novos subscritores, já são muitos os novos subscritores que nunca tinham visto um vídeo novo do Duo, portanto, chegaram ao canal com os vídeos de 2019, espero que este vídeo de 2020 vos apaixone tanto como a mim me apaixonou de estar aqui a Honda SCB650R, esta na versão A2, um bocadinho limitada, é certo, mas na versão deslimitada ainda é mais apaixonante pelo desempenho do motor. Então, até para a semana! Tchau! 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 Tchau!